Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Bem-vindo ao Murano Resort na praia de Capão da Canoa. Condomínio de casas e sobrados de dois, três e quatro dormitórios com uma infra de resort. Eu estou aqui no bar molhado. Resolvi começar o vídeo aqui por uma das partes mais lindas do condomínio. Você vai se surpreender, vai se apaixonar, meu caro. E, além disso, você tem a possibilidade de estar comprando a sua casa aqui num condomínio de altíssimo luxo, até chamam de resort, né? Com parcelas que cabem no seu bolso, entradas pequenas. Inclusive, nós temos casas prontas, decoradas para vender para você também. Fica comigo que esse vídeo é especial para você. Você pode vir morar num condomínio de luxo sem ter todo o valor. Condição imperdível, gente. Prazo direto com a construtora, sem juros. Apenas correção de INCC e você compra uma casa pronta. Nós temos aqui imóveis a partir de 50 mil de entrada. Quer saber mais? Quer vir morar num condomínio de luxo na praia? Fica comigo até o final e olha o que eu separei para você nesse dia especial. Vem comigo conhecer o Murano Resort na praia de Capão da Canoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou aqui na maquete para te explicar um pouco mais, tá, gente? São 369 casas de 2, 3 e 4 dormitórios. A parte do meio são as de 3 e 4 dormitórios na beira do lago. Aqui a gente tem a direita primeira fase, segunda, terceira e quarta fase ali na frente. Aqui a gente tem um clube, gente. Na verdade, temos uma infraestrutura com mais de 10 mil metros quadrados. Se não me engano, são 2 mil metros de praia. É esse o clube de 2 mil metros de praia. O clube aqui de piscina, a gente tem... 1 mil metros de espelho d'água com bordo infinito, gente. Tem um bar molhado ali. Temos a piscina infantil, academia, sala de jogos, cinema, salão de festa, restaurante, sala de maçã. Gente, eu vou te mostrar detalhe por detalhe. Você vai se apaixonar. E o melhor de tudo, né, gente? Que como o condomínio ainda está na terceira fase, ainda tem casas aqui que você pode comprar uma pequena entrada e saldo em 60 meses direto com a construtora, meu caro. Isso tudo aí é ser bem móvel aqui na praia. Essa aqui, então, é a maquete do Murano. E agora eu quero te mostrar um pouco mais desse belo resort de luxo aqui na praia de Capão da Canoa. Vem comigo! E aí 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 Se inscreva no canal Olha só gente, estou chegando aqui numa área Aqui em cima tem os escorregadores, os tobogãs Onde você pode estar brincando como se fosse criança Com seus filhos também Aqui meu cara, olha que lindo isso aqui Olha que sensacional Aqui a gente tem um bar molhado Onde você pode estar sentadinho aqui Pedindo uma cerveja, uma caipira no verão Para a pessoa que vai estar ali servindo E você vai pagar no condomínio Ali a piscina mais funda com o deck E mais o deck molhar para você botar as cadeirinhas ali Gente, o salão de festa está aqui do lado Olha, me disse isso aqui Não parece um sonho Não parece um resort E nós temos casas aqui, gente Para você comprar inclusive imobiliada e decorada Onde você pode estar pagando também parcelado Imagina você morar nisso aqui E ainda nem ter pago todo o valor da casa O chuveirinho está aqui Aqui é o clube, nós já vamos mostrar Boa tarde Olha só, gente A sua entrada é triunfal por aqui Olha que lindo É um resort onde você vai morar Morar, meu cara Vamos aqui, eu quero te mostrar a piscina aqui Olha só Aqui a gente tem então esse deck Para você tomar banho de sol aqui Tudo isso aqui virado para o norte Sol de manhã até de tarde Aqui a gente tem em torno de 60 centímetros Esse primeiro deck aqui E vai dando uma afundadinha lá para o meio E aqui é a piscina maior aqui, gente Lembrando que a praia está ali na frente Conforme você viu É lindo demais E no final da piscina o lago lá E aqui a terceira fase Vai ter o lago ali também Né? Só uma senhora ali E aqui, meu cara, então É a parte do clube, né? Eu vou te mostrar A gente tem academia, cinema Várias gourmetterias Tem elevador, tá gente? Academia do segundo andar Tem sala de massagem Tem sauna Também piscina térmica Você vai se apaixonar Pelo que eu vou te mostrar aqui Vem cá ver Olha só, gente Aqui é piscina térmica, tá? O pessoal está terminando aqui Ela está em manutenção Olha o tamanho dessa piscina térmica Acho que é 1,60m aqui Deck molhado E lá tem mais Uma jacuzzi lá também Tudo bom? Tudo bom? Estou fazendo um vídeo aqui Para o pessoal aqui Ali tem mais Um deck ali Então com Uma parte de hidromassagem aqui Linda, né? Olha só, gente Acabamos de entrar então aqui Aqui é a parte então Da entrada social Do salão de festa, tá? Aqui a gente tem Algumas salas de estar Tem 1, 2, 3, 4 Aqui no meio a gente tem Uma lareira dupla A álcool, gente, ó Olha só Toda revestida com Um porcelanato Que imita mar Olha que lindo, ó Maravilhosa aqui Deixa eu ir lá na entrada Como se você estivesse Entrando pela primeira vez aqui Até pela piscina, né? A entrada aqui Tem elevador, gente Escada revestida com São Gabriel preto Olha o tamanho da porta De vidro Linda Olha só Aqui então É como se fosse Um Porsche Correia O carro entra aqui Ou entra por ali E sai, né? Ali então É a terceira fase, tá, gente? Do empreendimento Esse aqui é o clube, gente, ó Uma área gigantesca Praticamente Você vai morar Num resort Com serviço De tudo Que você precisa Pra se morar bem Se veranear bem Aqui na praia Então esse aqui é o clube house Academia Eu vou te mostrar Até tem uma Logo de conveniência Aqui, gente, também, ó Vende algumas coisinhas, né? Então Seja muito bem-vindo Ao clube, então, aqui House do Murano Gente Olha só Elevador tá ali Vamos explorar aqui, ó Aqui uma brinquedoteca Eu acho que vai tá cadeada aqui Deixa eu ver Então tá aberto, ó Uma brinquedoteca Linda Maravilhosa Olha que legal isso aqui, gente Todo Amofadinho, né? Até pras crianças Dormirem Olha só Então a gente acessou Aqui a brinquedoteca Depois a gente vai subir lá Aqui a gente tem, então Os banheiros Masculinos Femininos E aqui a gente tem, então Um restaurante Só que ele vai tá fechado aqui, ó Você tem um restaurante aqui, meu caro No verão, você pode Você nem precisa fazer comida Tá fechado aqui O restaurante Agora eu quero te mostrar O que a gente tem Do lado de cá Vem cá comigo Lá em cima tem academia Já vamos lá Tem um elevador ali Olha que lindo, gente É um sonho morar aqui ou não é? Você pode, então Tá comprando sem pagar Todo o valor da casa Tá vindo morar aqui Aqui a gente tem uma sala, tá, gente? De massagem Ela tá fechada Nem vou abrir Vai que tem alguém fazendo massagem, né? Com meio que desnudo Ó, aqui, então O banheiro Mais um banheiro aqui Mais outro banheiro aqui Esse aqui é o masculino Aqui é um depósito de serviço Aqui é a sauna úmida E aqui você acessa, então A piscina térmica Por dentro Agora eu quero te mostrar A parte lá de cima Olha, gente, olha Piscina térmica por dentro Agora eu quero te mostrar A parte lá de cima Vem comigo, então Então chegamos aqui Na parte de cima, gente Olha que vista linda aqui Do pé direito O pessoal dando uma Organizada ali Aqui a gente tem, tá, gente? As gourmetterias Que são mais particulares Você reserva ela, né? Olha, tem a chavezinha Tá fechada Aqui tem uma Ali tem duas E aqui mais banheiros E mais vestiários, tá, gente? Deixa eu ver se eu... Ó Aqui tem o banheiro Masculino E feminino Olha só O padrão banheiro Ó, o padrão shopping Tá muito lido, ó Muito bom Com chuveiro também Com box, com tudo Deixa eu desligar a voz aqui Senão eu vou apanhar das tias Aqui, ó Agora eu quero te mostrar Uma das partes mais legais Aqui em cima Espero que esteja aberta Que é, então A academia Que uma lá em cima Tem uma vista Sensacional Olha aqui, gente, ó Esse é o Clubhouse Do Murano Então aqui É o cinema Com vista aberta Fechada Aqui é o cinema E aqui é a academia A academia tá aberta, né? Olha só que lindo, gente Deixa eu só te mostrar A vista que a gente tem aqui Olha só Tem bastante equipamento Dá pra soar tranquilo E você vai estar Em casa No seu condomínio Eu vou deixar aqui embaixo No link Aliás O valor de condomínio Tá, gente? Que você vai se Surpreender Não é nada Absurdo Comparado a outros condomínios aí Olha que linda vista aqui, gente Ó Apaziada em fatos reais Vamos fazer aqui, ó Eu tô aqui na esteira Então eu tô caminhando Aqui na esteira E tô Contemplando essa vista aqui, então Da praia do Murano Do resort, né? Uma das praias mais lindas, gente Água cristalina Igual Caribe Meu caro Nós temos essa Mega oportunidade Pra você Não perde Venha usufruir Da sua casa Até a Mobili A gente conseguiu desconto E prazo pra você Os arquitetos entrarão em contato Farão um projeto da Mobiliária Pra você Você vê como você pode pagar E Não esqueça Tem um link aqui embaixo Na descrição Onde você pode acessar Todas as casas Decoradas do Murano Que estão à venda Tá bom, gente? E o link pro nosso contato aqui Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau, gente Até mais Tchau 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 Tchau